Música Programa Café no Bule Apoio Play Video Produções Seu sonho documentado para sempre Música Terceiro programa Forró Café no Bule Da série Museu do Cacheado Aqui na cidade de São Joaquim do Monte Agora vamos mostrar pra você A oficina do Véu Feliz E também o memorial Do nosso amigo Cacheado Aqui nesse mundo maravilhoso Cacheado, como é que é feito esse trabalho É aqui nesse local que você se sente feliz? Seja bem-vindo Eu vou lhe mostrar Aqui é a minha oficina de trabalho Onde eu projeto as coisas Desenho, arquiteto tudo Pra poder fazer as esculturas Eu trabalho, primeiro faço uma maquete Do tamanho Que vai ser Por exemplo, dar como exemplo aqui A você o seguinte Isso aqui é uma maquete De uma escultura Para quatro metros Concreto e ferro Aí ela tem Uma escala de um para cem Entendeu? Então cada dez metros Corresponde a um metro Eu faço Por exemplo Uma escultura que vai ter quatro metros Ela tem que ter quarenta centímetros Quarenta centímetros Aí eu faço aqui E através daqui eu vou fatiando As partes E vou construindo a escultura Aqui por exemplo Chegou em boa hora Para lhe mostrar Aquela escultura Do pátio do forró em Caruaru Luiz Gonzaga Isso aqui foi a maquete De lá da escultura São seis metros Então ela tem aqui Sessenta centímetros É assim que eu trabalho E aqui são bustos Que eu faço Sob encomenda Que já é um processo Diferente O busto Eu faço um modelo E depois do modelo Eu Eu tiro uma forma Em borracha de silicone E dou os acabamentos Depois E aí eu fico Com a matriz Sempre eu Antes eu jogava fora Depois eu estou colecionando Guardando Algumas figuras Esse aqui Cabeça de Onildo Almeida Lá da A escultura dele Da feira Lá em Caruaru Feira de Caruaru Grande Onildo É Ok Mostramos aqui para vocês A oficina do Vai Feliz É aqui Onde ele faz Essas marquetes Para fazer aquelas Grandes artes Que você vê por aí Com mais de cinco mil peças Pelo mundo Agora Cacheadas Nós vamos até o Memorial Onde está guardado Toda aquela relíquia Que você tem Vem com a gente Que a gente vai lá Para o Memorial Vamos lá Memorial do Cacheadas Aqui estou com ele Onde vai mostrar Essas belas obras De arte Que tem aqui Cacheadas Mostra para a gente Esse memorial Essa arte que você tem Como é que você fez isso Olha Aqui é o seguinte É a sétima estação Do museu Vai culminar Com o memorial Que conta a minha história Através de fotografias De livro De disco As primeiras peças As ferramentas Por exemplo Eu tenho aqui A réplica da primeira sanfoninha Que eu aprendi 24 baixos Aqui foram outras Que eu não toco mais delas Que estão guardadas aqui Aqui são as esculturas Em madeira Que foi uma fase Que eu trabalhei E agora já me dedica A outras 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 modalidades Certo Aqui são as ferramentas As ferramentas Aqui nós temos Nós temos esse aquário Com documentos Aqui eu tenho Eu tenho uma parte Da música Eu tenho aqui O primeiro registro Musical Da minha carreira Que vai Completar agora No ano que vem Vai completar 50 anos Isso é o Venil Aqui eu tenho Eu tenho Um disco Venil Que foi gravado Em 92 Em São Paulo O Faiz Can Tem a participação De Domininhos De Amazon De Santana Severo Gomes Caxiardo Entre Venil E CDs Quantos autores? Olha eu Nem contei Mas pelo que eu estou vendo Aqui são São 8 Aliás 7 Tem um CD Aqui também Que é uma relíquia Que foi gravado Na França Com o cantor Jacinto Silva E a percussão Da banda De Pife Dois Irmãos Foi gravado Esse 94 Lá Eu tenho aqui Uma fotografia Com Jacinto Silva Esse aqui é uma relíquia Também Jacinto Silva E esse disco Aqui também É outra relíquia Aqui onde nós temos Dominguinhos E Anastácia Santana Também estão Nessa coletaria O CD Colão de Caruá Aqui também E esses documentos Aqui Essas regras Aqui Explica pra gente Como é Que é Tito deleito Daquele do papel É o primeiro título É o primeiro título Por trás Era caribado Quando você Evatava Isso Tem aqui Também O certificado De reservista De primeira Categoria Servia exército Lá em São Paulo À medida que eu fui Trocando identidade Também Fui colocando Ali Carteira de motorista Carteira de compositor Cacheado Esses documentos Aqui Vamos pro cordel Agora Cacheado Também Que faz cordel Aqui Você tem isso Pro cordel Uma das coisas Também Que eu gosto Muito É a literatura De cordel Eu comecei A fazer De uma desilusão Amorosa Minha primeira namorada Coisa de adolescente Aí eu fiz a historiezinha Dessa desilusão amorosa Foi o teu primeiro cordel Foi o primeiro cordel Que está lá De cordel E aí depois Com o tempo Eu fui fazendo Outros temas São vários temas Que eu faço Sobre a natureza É brincadeira Também Sobre religião É a história Do dia a dia Então eu escrevo Sobre várias coisas 72 letras De cordel Além do cordel Além de muita coisa Cacheado A pintura Você também Né Ah é As quadras Maravilhas Dê Mostra aí pra gente Cacheado Esses quadras Maravilhas Olha Essa aqui Foi a primeira A primeira tela Que eu fiz Eu estava lá Em São Paulo Na época Estava no Exército 1974 Aí depois Eu fui fazendo Outros estilos Esse aqui É um estilo Que é um estilo Novo Que é uma pintura Em relevo Sabe Não é bem Uma pintura É um trabalho Feito em relevo Envelhecido Aí ele dá Essa tonalidade A pintura Na verdade Essa daqui É uma pintura Essa é uma pintura Esse aqui Já é um estilo Novo Que é uma pintura Com relevo Entendeu Então são várias Coisas Que eu Que eu fiz Fiz vários temas Que eu fiz Que eu gosto E guardo De recordação Aqui na minha galerinha Além de tudo isso Que você viu aqui Com o Caxiher Agora Nós vamos lá Para a sala de música Onde vai mostrar Também O seu trabalho Na arte musical A Play Video Atua no mercado De eventos sociais Documentários Videoclipes Comerciais Videojornalismo E fotografia E mídia digital Play Video Produções Seu sonho documentado Para sempre Marque Placa Comunicação Visual Impressão Digital Corte a Laser Outdoor Fachadas em ACM Letras Caixa Com Iluminação e LED E placas de Inauguração Contato 813721 5693 Caruaru Acesse MarquePlaca.com.br E faça o seu orçamento Marque Placa O melhor em comunicação visual Alô, internauta Eu, Nildo Silva Estarei com você Aqui, ao vivo A partir de 8 da noite Com o programa Esporte Criativo Com debates Entrevistas Lances polêmicos Tudo sobre o futebol Você acompanha No Esporte Criativo Toda segunda 8 da noite Aqui na TV Criativa A sua TV na rede Sala de Musga Aqui onde Cacheado Se inspira Cacheado Hoje eu sei que você tem um Visitante ilustre aqui Convida ele pra gente Pra te fazer uma brincadeira É verdade, é verdade Vem pra cá O nosso amigo Doutor O Hétro Florencio Que é uma pessoa Que gosta muito de cultura E adora música E sempre vem aqui Nos prestigiar A gente faz uma Serestezinha Com violão E ele gosta de cantar Aproveita a oportunidade Aqui pra gente Fazer uma brincadeira Aqui cheio de artistas Cacheado Médico Músico Não há Não há Gente ou não Ruar Como este Do sertão Não há Gente ou não Ruar Como este Do sertão Dona Chiquinha Que mulher Que mulher Inteligente Arranjou Uma semente Diz que Veio lá Do céu Ela Plantou Na cabeça Do marido Nasceu Galhos Tão Compridos Que virou Porta Chapéu Não há Hoje Gente ou não Ruar Como este Do sertão Não há Hoje Gente ou não Ruar Como este Do sertão Subiu um rato Pela saia Da comadre Veio o tio Veio o compadre Veio o que Se a sucedeu Pegaram a freia E viraram Remexeram Tudo E por isso Descobriram Onde o rato Se meteu Não há Hoje Em que Odão Ruar Como este Do sertão Beleza Obrigado Valeu Queremos agradecer A você Em nome da TV Criativa Muito obrigado Pela receptividade Por nos receber Muito bem De braço aberto Nesse museu Aqui do Cacheado Esse museu Maravilhoso Seja bem-vindo E na realidade Quem agradece Sou eu Essa oportunidade Maravilhosa De poder mostrar Meu trabalho Para as pessoas O público E agradecer Sempre E dizer Que as portas Estão abertas Sempre que você Precisar E a gente Vai agradecendo A Cacheado Ao doutor Essa participação Maravilhosa Aqui no Forró Café No Bule Você que tem Forró Pé de Serra Você que Que é artística Plástico Você que tem A sua cultura Só é ligar Para a gente Forró Café No Bule Da TV Criativa O telefone Está aí na tela Para você 99977 3888 Eu espero Que você tenha gostado Dessa série Museu Cacheado Três séries Maravilhosas Para você Aí TV Criativa A criatividade Sem limite Forró Café No Bule E gostaria De encerrar Mostrando Uma música Que eu compus Aqui para o museu Ok Cacheado Está aí Você que está assistindo Ele vai cantar A música Que ele fez Aqui para o museu Sonhei um dia Ter um cantinho Que me desse Paz interior Onde eu pudesse Viver Com alguém Que me desse valor Estou no merecimento E de nada mais Eu preciso Eu tenho sorte Paz e alegria Nesse meu paraíso Eu tenho sorte Paz e alegria Nesse meu paraíso E a noite Antes do jantar Um bate-papo Regado a vinho Um blue Lá na vitrola É trilha sonora No nosso ninho Afinal Nesse nosso cantinho Felicidade É nossa opção Eu tenho sorte Paz e alegria Nesse meu paraíso Juntinho com meus dois amores A vida é canção Juntinho com meus dois amores A vida é canção Et узнаio Where Juntinho com meus dois amores A vida é canção Juntinho com meus dois amores Programa Café no Gule Apoio Marque Placa Comunicação Visual